Com o outro, aí voltando a conversa, infinitas possibilidades, tá certo, né? Continua tendo infinitas possibilidades, mesmo você saindo, tentando, buscando isso, transcender um pouco, achando aquela técnica, lá, 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 tem muita coisa, mas ao mesmo tempo, o que a gente não veio, não vai impedir, não sei o que você estava dizendo, um cara usando uma parada dessa, assim, uma árvore, por exemplo, hoje vai tapar uma árvore lá numa festa, sei lá, Farinho da Paixão e Marlin, ou, sim, acho que é só do dia a dia, você vê um guitarrista do, eu vou aprender violão, eu vou aprender violão, mas quero aprender esse negócio aqui, que a galera está fazendo, criou a passada, o senhor, é fácil, baixo, está, por que eles estão fazendo isso? É possível se você parar pra ver, no barato todo mundo tem equipamento, por quê? Mas, assim, muita coisa está sendo criada, é óbvio, né? Tem poucos, mas muita coisa está sendo criada, mas tem poucos trazendo, assim, eu botei essa frase, é meio, mas tudo bem, é meio, é tão subjetivo, né? Mas, contribuições para o músico, mas com essa frase, o que dizer, exatamente isso que você colocou, de uso, por que a galera não... Porque fica no circuito, exato, porque fica no circuito de eu sem programar, eu trabalho de tecnologia, se programar, eu uso, entendeu? Por que o cara, por que isso não... Por que não fazer alguma coisa no sentido de, sair desse nicho, entendeu? Por que não fazer alguma coisa nesse sentido? É uma questão que eu tenho, que eu acho que, assim, que... Bem, bem, muito bom.